Nos dias 15, 16 e 17 de abril vai acontecer a quarta invasão do bem e nós estamos aqui com o Luiz, que é um dos organizadores do evento. Luiz, conta pra gente qual que é a proposta, qual que é a ideia da invasão do bem. A proposta é ajudar o abrigo Tiradentes, que está vivendo um momento difícil agora com essa crise econômica, né? Então nós estamos chamando a sociedade para essa festa beneficente lá em Tiradentes, vai ser no Largo da Forra. Então nós estamos convidando todos os moradores de Tiradentes, São João del Rei e Vertentes. E esse ano tem a surpresa, estão vindo motociclistas de vários lugares, Terezópolis já confirmou presença, Maricá está vindo, Juiz de Fora. E também nós estamos trazendo bandas de fora, vai ser muito legal a integração com as bandas daqui. E quais serão as bandas? Fala um pouco da programação do evento. Então, nós vamos ter MPB, vai ser uma grande surpresa. O nome do cantor eu vou deixar em aberto, ele vai tocar na sexta-feira. E vamos ter as bandas de sempre que tocam pra gente, que é a Karma, a garotada aqui do Tijuco, né? James Baby, que é uma banda que a gente tem um carinho especial por eles. Inclusive eu gravei outro dia um spot pra Rádio Império com uma música deles. E também tem convidado Ícaros, de Juiz de Fora. Temos a Pirexia, é um grupo muito legal de Cláudio, a cidade da Risoleta Neves, né? E a banda Rock Wave de Barroso. E aqui também, eu não posso esquecer da Dedo do Meio, que foi convidada, aceitou. Esse ano foi muito interessante, muito legal e também um pouco, diria, frustrante, porque nós tivemos 50 inscrições e infelizmente nós não podemos aceitar todas por causa do tempo. Não temos tempo pra colocar todos pra tocar. E nós estamos contando com o apoio da Confraria Liberdade ainda aqui de Motocicletas, que é o nosso grupo de motocicletas virtual, a gente só existe na internet e no WhatsApp. E principalmente com um grupo maravilhoso lá de Tiradentes, que é o Motoclube Enforcados. Sem esses caras, nós não teríamos evento. Eles são sensacionais, estão dando todo o apoio, um empurrando o outro. É muito legal participar de um evento que tenha um pessoal assim. E como as pessoas fazem, então, pra participar, pra colaborar no evento? É só aparecer lá. Nós estamos pedindo a doação de itens de limpeza, higiene, fralda geriátrica M, G ou GG. E como sempre nós fazemos, quem doar alguma coisa vai concorrer a sorteios de brindes diversos, que não podemos falar ainda quais são, terão surpresas aí no meio. E por que o abrigo Tiradentes? Você considera importante esse tipo de ação? Eu acho importante, principalmente agora nesse momento de crise econômica do país. Nós temos que levar em conta o contexto que a gente vive. E pegando um gancho, nós temos ajudado os velhinhos, mas a gente não pode abandonar nossas crianças e nossos jovens para que eles sejam velhinhos com uma perspectiva de futuro. Então nós estamos fazendo um trabalho também lá em Tiradentes com jovens, que depois, se Deus quiser, a gente vai replicar em outras regiões. Muito obrigado, Luiz. Então tá aí uma ótima opção pra você, uma opção cultural. Adriano Moura para o Jornal Regional.